Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é Análise Day Trade. Hoje o menino fez movimento clássico, né? Subiu 1.700 pontos até 10,40, fez topo duplo a letra M lá na segunda banda de VWAP e voltou pra VWAP até o meio-dia. Tudo conforme o cenário, então deu boas entradas por pullback de compra e depois a entrada por cruzamento de venda. Depois o preço lateralizou e agora tá caindo. Já o dólar em suave tendência de alta, quase que lateral, quase que parado, andando só 40 pontos. Hoje então, pouca movimentação com algumas entradinhas, scalpzinho de cruzamento de médias. E na dica de hoje, nessa série gráfico de 5 minutos, finalmente o Massuda operando no gráfico de 5 minutos, qual que é o melhor indicador pra ler divergência e possíveis reversão do movimento? É o MACD histograma ou é o estocástico lento? Hoje vou tirar essa dúvida pra você. E eu começo o lado de hoje convidando você. Nesse mês de outubro vai ter a sétima turma do curso de imersão day trade. O meu curso presencial avançado aqui em Curitiba. São 4 dias de curso, 25 horas comigo presenciais, tá? Começa terça-feira às 9 horas da manhã, vai até 7 horas da noite. Isso vai terça, quarta e quinta e na sexta finaliza ao meio-dia, tá? 30% de conteúdo avançado e 70% de prática no Pregal Vivo. Você pediu esse formato. É a sétima turma, turma pequenininha e só tem 4 vagas pra outubro, dia 22 a 25 de outubro. Corre lá e garante sua vaga. Informações aqui na descrição deste vídeo. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Preço amanheceu um gap pequeno de alta e depois subiu 1.700 pontos aqui até as 10 e meia da manhã. Aí ele deu uma, tentou voltar, não conseguiu. Foi testar novamente o topo duplo. Fez aqui, ó, o topo duplo, a letra M. Próximo aqui da segunda banda, né? Subiu 1.700 pontos. Quer dizer o quê? Que eu falo todo dia. Historicamente o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos. Esse ano, 2004, tá andando 1.600 pontos. E essa é a importância dessa notícia, pessoal. Quando ele chegou aqui às 10 e meia da manhã e fez 1.700 pontos, próximo da segunda banda, não tem muita notícia braba hoje. Qual que é o meu pensamento? Opa, é a máxima do dia de hoje. É a movimentação mais importante. Agora é esperar quem? A volta. Ele voltou, fez uma pegadinha no malandro, testou de novo o topo e depois voltou pra VWAP. E voltou ao meio dia. Aquela explicação que eu dou dos horários, da movimentação do preço, das métricas. Olha como é importante essa informação pra você operar com mais segurança, tá? Depois o preço despencou aqui, ó. Uma queda bonita aqui, de 1.200 pontos em 50 minutos. Só que no meio da queda ele deixou um pavio, o pavio do mal, o martelo invertido, o rabo do capeta. Isso topou muita gente aqui. Já vou mostrar. Depois o preço ficou mais lateralizado aqui até as 3 horas e agora começou a despencar e veio testar a banda lá de baixo. E olha aqui a análise gráfica, né? Ó, a mínima de hoje tá chegando próximo da mínima agora. Então, essas marcações de máximas e mínimas de hoje e de ontem são muito importantes. Ok? Deixa eu tirar aqui pra gente trabalhar melhor. Vamos ver direto aqui o cruzamento de médias. Tá? Deixa eu dar uma acertada aqui. E vocês estão percebendo que agora eu só estou analisando o gráfico de 5 minutos, tá? Então, por quê? Porque eu estou usando uma estratégia adaptada para 5 minutos a pedido de vocês, tá? Então, assim, ó. Eu opero nos 5 minutos cruzamento, só que eu estou usando as médias móveis 5.21 calculada usando as médias personalizadas no 2 minutos, certo? O MacD também está modificado aqui, tá? Então, ó. Nesse momento, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Ele chegou a cruzar na vela 24, mas ele cruzou e já descruzou. Se você foi afobado e entrou antes, tomou-lhe stop. Se esperou, não entrou, não foi estopado. E conseguiu pegar essa entrada às 11h25 da manhã. Entrou vendido aqui, ó. Saiu na VWAP. Pegou R$ 42,00. O stop loss estava aqui. O stop loss de R$ 37,00. Operação quase 1 para 1. Quem operou com dois contratos conseguiu puxar aqui a segunda operação até a banda de baixo. Mas no meio do caminho fez o pavio do mal. E se você trouxe stop loss para a VWAP, foi estopado no segundo contrato. Essa é a dificuldade do trainer no meio do caminho. Faz movimentação do nada e acaba estopando muita gente. E deixando de pegar essa linda queda para pegar R$ 125,00. Na volta, ó. Cruzou. Sorte que o pavio do mal veio antes do cruzamento. Entrou comprado aqui. Não estava aquele candle de ignição bonito. Mas conseguiu pegar aqui mais R$ 30,00. E está feliz da vida. Depois ele veio cruzar novamente um candle de força bonito. Aqui, ó. Quem entrou vendido aqui. Passou raiva porque ele demorou demais. Mas chegou lá. Mas demorou quase 40 minutos para lhe dar R$ 30,00. Eu já tinha saído fora da operação muito tempo atrás. Esse cruzamento foi mais difícil. Pôde pegar aqui, ó. Traça. Quando lateralizou, ó. Traçou um retângulo aqui, ó. Aí duplicou o retângulo. No rompimento. Do 50%. Entrou vendido. E pegou aqui até a segunda banda, né. Mais sorte do que juízo. Porque assim, ó. Analisar o que já aconteceu. O meu serviço. É muito fácil. É, maçuda. Depois que está pronto. O gráfico frio é fácil, né. É fácil. Tudo é fácil. Agora. Para quem estava na conta real. Dinheirinho próprio. Operando ali. Para pegar essa queda. É difícil de esticar até a segunda banda. Você sabe o que eu estou falando. Ok. Vamos lá então, pessoal. Direto aqui. Vamos ver essa subida e essa caída. Teve entradas por pullback. E também essa caída aqui agora. Vamos dar. Rencos. Eu vou pegar o Rencos 7R. Tá. Setup. Ondas de choque. Ondas de choque. Já na parte da manhã. Dei algumas entradas. Eu não gosto de operar. A partir das 9,6 é melhor. Ó. Conseguiu pegar. Essa primeira entrada aqui. Melhorzinha aqui, ó. Quando começou a formar a tendência. Pegou aqui, ó. Entrada bonita. Dois pontos. Essa segunda entrada. Na terceira. Quase tomou no stop. Passou calor. 50 reais negativo. E voltou. Muita gente acabou aceitando stop aqui. Caiu fora. Mas depois conseguiu pegar aqui. Mais uma. Duas. Aqui foi estopado. E aí parou. Né. Então. Naquele cenário. Pega três. Estopa uma. Pega duas. Estopa uma. Na média. Saiu positivo. Ok. Vamos lá. Na volta. Ó. Conseguiu pegar. Essa entrada. Aqui passou calor. Foi no pavio do mal. Mas conseguiu dar certo. Ainda no final. E ainda conseguiu pegar. Mais duas entradas aqui. De 30 reais. E agora. A tarde. Que operou depois do almoço. Conseguiu pegar. Que foi muito rápido. Mas está conseguindo pegar. Pelo menos uma entrada. Conseguiu pegar nesse pullback. Mais rápido aqui. O pullback. Ontem eu dei aula sobre pullback. E falei para os alunos assim. É uma estratégia que eu gosto bastante. Fiquei um ano operando. Somente essa estratégia. Então. Né. Só que assim. Eu confesso que é uma estratégia agressiva. E é difícil. E é difícil de pegar. Porque a qualquer momento. Ele pode romper essa média. Romper o canal. Romper a LTA. Romper a LTB. E te estopar. Não é fácil. Então. Por isso que stop loss. Técnico. Né. Para quem opera com gráfico de candlestick. Usa topos e fundos para stop. Se eu estou comprado. Stop loss. No fundo anterior. Se eu estou vendido. Stop loss. No topo anterior. E no caso. Quem está operando o Renko. Que é o meu caso. Não usa topo e fundo. Coloque stop loss. Na média. 66 vermelha. E assim. Chegou lá. Estopou. Aceita o stop. Não fica fugindo. Tá. Tem que ser bem técnico. Para operar para o back. Porque é uma estratégia mais agressiva. E não é tão fácil. De pegar. Essas entradas. O gatilho é simples. Mas operar não é simples. Ok. E deixa eu fazer um convite para você. Tá. Amanhã. Quinta-feira. Às 10h30 da manhã. Tem uma super live. Com o professor Norton. Toda terça e quinta. Às 10h30. O Norton está fazendo uma live. Análise day trade. No pregão ao vivo. O pessoal tem elogiado bastante. Então lá. Fica o convite. E para quem é aluno e membro do canal aqui da Westwood Invest. Tem sala VIP. Ligue sua câmera e converse ao vivo com o Norton. E tire todas as suas dúvidas. Informações aqui na descrição deste vídeo. Vamos agora aqui para a dica de hoje. Então assim ó. Na dica de hoje. Eu estou naquela série já. Quase 10 dias. Fazendo estratégias para gráfico de 5 minutos. Eu me entreguei para o gráfico de 5 minutos. Sabe que eu sou um trainer que gosta de operar no 1, 2 minutos. 5R, 6R. Gráficos rápidos né. E devido ao curso de imersão da internet. Que é um curso presencial. Avançado para quem já opera. E eu já fiz 6 turmas esse ano. Eu conversei com bastante gente. E muita gente que já opera. Opera. Prefere operar nos 5 minutos. Então. Eu comecei a adaptar as minhas estratégias. A pedido deles. Para os 5 minutos. Com isso. Eu tenho operado mais nos 5 minutos. E até tenho gostado dos 5 minutos. Então. Eu tenho feito já 2, 3 semanas. Uma série de vídeos. Adaptando as minhas estratégias para os 5 minutos. E essas últimas 10 dias. Eu fiz uma série aqui no Análise Day Trade. Com várias aulas. Assistam todas essas aulas. Tem MACD. Tem Cruzamento. Tem Pubek. Tem várias ferramentas para utilizar nos 5 minutos. E assim ó. Um modo que eu gosto de operar bastante. É o que aconteceu hoje no Minintes. Tá. É esse movimento aqui ó. Onde o preço de manhã subiu 1.700 pontos. Às 10h30, 10h40. Às 11h da manhã. Ele chega próximo da segunda banda. E volta para a VWAP até o meio dia. Esse movimento que eu gosto de operar. Eu gosto. Eu sou um trader de volta. Eu gosto de pegar a volta para a VWAP. Eu sou o bom filho. O filho pródigo que volta para casa. Então eu quero pegar esta volta aqui. E pegar os meus 500 pontos. E quem sabe buscar até a primeira banda. E buscar 1.000, 1.200 pontos. Ok. Operações mais longas. Então para pegar essas operações de reversão. Que reversão é uma mudança de tendência. Estava em tendência de alta. Mudou para tendência de baixa. Então. Eu uso bastante a técnica de divergência. O que é divergência? É quando o preço está subindo. E o indicador já está caindo. Dois indicadores importantes. Tem três até. Mas hoje eu vou mostrar dois. Que é o MACD Histograma. O queridinho da galera. E o Estocástico Lento. São duas ferramentas que para os 5 minutos. Eu posso fazer uma leitura de divergência. Que ajuda bastante o trader. Primeiro vamos colocar aqui. O MACD. Que é o queridinho da galera. Mais indicadores. Vamos colocar aqui. MACD. Pega o MACD Histograma. Vamos colocar ele aqui. Numa nova janela. Ok. Tá. Já está aqui o nosso MACD. Como eu estou nos 5 minutos. Eu vou trabalhar aqui com ele. Com o clássico 26, 12, 9. Só vou colocar aqui uma regra de coloração. Vamos colocar aqui um 2MV padrão. Pronto. Já está colorido. Está bonitinho. Tá. Então. O que seria essa divergência? Tá. Divergência assim. Teve essa tendência. Né. Ele já vinha. Já vinha num gap numa alta. Então. As médias. Elas são afetadas pelo gap de abertura. Então. Cuidado com isso. Então. O MACD já estava alto. Por quê? Porque já vinha nessa tendência de alta. Mais um gap de alta. E o preço veio subindo. Então. Ele estava aqui numa tendência de alta. O preço veio subindo. E aí você pergunta. Até onde vai essa subida? Tá. E aí eu começo a ver o que? Eu começo a ver aqui. Primeiro. Eu vejo aqui. Topos ascendentes. E aqui o MACD já começa a fazer o que? Topos descendentes. Indicando o que? Divergência. Depois. Aqui ele já começa a fazer agora topos alinhados. Topos alinhados. E aqui o indicador já está fazendo aqui. Topos bem. Com queda forte. Então eu tenho uma divergência mais forte aqui. Onde eu tenho o preço subindo e alinhando. E o indicador despencando. O indicador indicando queda já. Então é um sinal de divergência. Que pode ter uma reversão. E aí. É esperar a reversão aqui. No caso do cruzamento. E pegar essa queda aqui. Tá. Então. Essa leitura ajuda bastante. Principalmente para movimentos de ações mais longas. Tá. Outra ferramenta importante aqui. É o estocástico lento. Vamos colocar junto aqui. Indicadores. Mais indicadores. Estocástico. Estocástico lento. Vamos colocar os dois aqui. Para ver divergência. Eu gosto mais do estocástico. Tá. Vamos pegar o estocástico aqui agora. Deixa eu até ver se consigo mudar de lugar aqui. Consegui. Coloquei para cima aqui agora. Né. Voltamos o preço para cá. O estocástico pessoal. Ele tem aqui de 0 a 100. E aqui eu só vou mudar as corzinhas. Para ficar mais claro. Aqui na grade fixa. Aqui ó. O 20. Que é a região de sobre vendido. É sobre comprado. Perdão. Que já caiu demais. Vou deixar na cor azul. Que é sinal de compra. O 80. Que é lá em cima. Que é a região de sobre vendido. Quer dizer. É sobre comprado. Quer dizer. Já subiu demais. Vai cair. Vou deixar na cor vermelha. Agora me confundi inteiro. E o 50. Região do cinza aqui. Tá. Beleza. Então aqui ó. Mesma leitura. Aqui o preço fazendo topos ascendentes. Né. E aqui eu tenho aqui ó. Aqui ele já está fazendo topos alinhados. Ah. Deixa eu trocar também a cor aqui. De um dos. Uma das médias. Né. Para ter contraste de cruzamento. Tá. E aqui também ó. Eu estou tendo. Opa. Eu tenho aqui ó. Topos alinhados. E aqui. O estocage já fazendo topos descendentes. Tá. E tem uma divergência média aqui ó. Mostrando já que o preço está parado. Mas ali já está indicando queda. E aí é só esperar a reversão. O cruzamento. O rompimento. Para pegar esta queda. E surfar no movimento. Ok. Tá. Então é assim que a gente usa. Deixa eu pegar um outro movimento aqui ó. Olha esse outro dia aqui ó. O preço subindo. Fazendo aquela movimentação aqui ó. Né. Similar aqui ó. De 1400 pontos. Próximo da segunda banda né. Fazendo topos ascendentes. Aqui no estocástico. Ele já fazendo topos descendentes. Essa é uma divergência forte. Onde eu tenho. Preço subindo. Topos ascendentes. E o indicador fazendo topos descendentes. Isso é uma. É uma. É uma divergência forte. Indicando que. Logo logo vai ter reversão. E aí esperar o cruzamento. Para pegar essa entrada por reversão. E surfar nessa queda aqui. Tá. Mesma coisa aqui ó. E olha aqui ó. Aqui eu já tinha marcado. O MACD já fazendo topos descendentes também. Indicando divergência forte. Tá vendo. E depois que o preço caiu. Essa queda também já estava prevista ó. Fazendo fundos descendentes agora. Aqui já estava fazendo fundos alinhados. E aqui no MACD já estava fazendo fundos ascendentes. Opa. Divergência forte também. Preço caindo. Fazendo fundos descendentes. E o MACD já fazendo fundos ascendentes. O estocástico levemente alinhado. Um pouquinho para cima. Outro cenário aqui ó. No dia 11 de setembro. Olha aqui ó. Preço despencando. 1.300 pontos aqui. Próximo da segunda banda. Fazendo fundos descendentes. Olha aqui o estocástico. Fazendo fundos alinhados levemente ascendentes. E aqui também no MACD ó. Fazendo fundos alinhados também levemente ascendentes. Então uma divergência média. Indicando que vai ter reversão. E aí esperar o que? Um cruzamento. Um rompimento. Né. Um pullback. Para pegar essa subida aqui. Tá. E para fechar aqui mais um exemplo aqui ó. Né. Olha aqui o preço. Subiu. Disparou. Vamos pegar aqui ó. O preço subiu aqui também ó. 1.900 pontos. Começou a fazer aqui ó. Topos ascendentes. Né. E aqui já começa a fazer aqui ó. O estocástico fazendo topos descendentes. E o MACD mais forte ainda. Indicando reversão mais forte. Divergência forte né. Então. Para quem gosta de operar reversões longas. Que é o meu caso. Essas duas ferramentas ajudam bastante. E no 5 minutos. O estocástico lento funciona super bem. E o MACD também nessa configuração. Diferente do que eu usava. Que era o 5526.9. Usa o clássico 2612.9. Do Jared Apple. Pô. Apple fez cálculos ali nos anos 70. Usa aí. Padrão. Ok. Não fica mexendo já. Tá. Então ó. Já me ajuda bastante né. E depois quando ele começa a reverter. Já indicando que o preço vai reverter. Então. Tem essas duas. Não precisa usar os dois simultâneos tá. Usa ou ou. Tem gente que gosta de estocástico. Tem gente que gosta de MACD. O MACD eu sei que é o queridinho da galera. E coloca nos comentários. Qual que você gosta mais para ver divergência. Porque além dessas duas. Tem IFR. Tem OBV. Tem uma série de indicadores. Que eu consigo ver. Essa divergência. Tá. Aqui no canal tem. Só colocar ali no canal da Street. Na lupinha. Divergência. Vai ter uma série de vídeos. Né. E até tem um indicador mais completo. Deixa eu só lembro o nome aqui ó. O nome desse indicador aqui. Deixa eu até. Se eu lembro aqui. É. Deixa eu botar aqui. Detector de divergência. Olha o nome. Mais claro que isso não é possível. Detector de divergência. Tá. Vamos colocar aqui ó. Isso aqui. Em cima do gráfico. Em cima do gráfico sim. Esse aqui eu vou gravar uma outra aula. Mas olha. Ele já vai mostrando as divergências. Do MACD. Aqui ele mostra. Do IFR. RSI né. Mostra aqui ó. Do MACD Histograma. Do indicador Momentum. Do indicador Stock. Né. Então ele já vai mostrando os indicadores que tá tendo divergência. E até ele já marca pra você aqui as divergências. Olha como que é fácil aqui né ó. Esse vídeo que mostra esse indicador. Tem aqui no canal. Depois eu posso gravar até um vídeo novo ó. Até vou tirar essa minha linha azul aqui ó. Porque ele automaticamente já mostra aqui a divergência do MACD. Tá. Então deixa eu até marcar ele aqui ó. Na configuração desse indicador aqui ó. Deixa eu ver se eu lembro como que ele mexe aqui ó. Na aparência, posição, não. Tem aqui ó. Não, não é isso aqui também não. Deixa eu só ver aonde que ele tava mostrando aqui essa configuração. Opa, não é aqui. Calma. É aqui. Aqui. Pronto. Fui nas propriedades desse indicador. E olha aqui ó. Eu posso escolher MACD. MACD Histograma. IFR ou RSI em inglês. Estocástico lento. CCI. Baita indicador. No canal também tem vídeo sobre o CCI. Indicador Momentum. Também tem vídeo aqui no canal. OBV. Também tem vídeo no canal. E o OBV pessoal. É um baita indicador. Acho que merece uma aula aí. Tá. Porque o OBV é o indicador mais avançado. Muito parecido com a... Quer dizer. Não é parecido com a VWAP. Mas é que ele é um indicador que trabalha com os dois. Com médias. E com valor financeiro. Volume financeiro. Então também é importante. Né. Tem o... Dior SC. Não conheço. O VW MACD. Também não conheço. O Shaiki Money. Também tem gravado. E o Money Flow. Também tem gravado no canal aqui. Ok. Então. Eu posso configurar todos. Ou posso deixar só alguns. Geralmente aqui ó pessoal. Trabalha com o MACD Histograma. IFR. Estocástico. E o CCI também. Acho que é legal. Colocar aí o OBV também. Então ele vai te mostrar as indicações. E quando eu tenho assim ó. Vários indicadores aqui ó. Né. Aí. Mostra mais força nessa reversão. Vamos pegar o dia de hoje aqui ó. Olha aqui ó. No dia de hoje. Ele tá mostrando que aquela... Aquela reversão que a gente viu. Apareceu no MACD. No Histograma. No Stock. No MFI. Tá. Teve quatro indicadores indicando. Divergência. E se tem bastante divergência. Pode seguir certo. Uma reversão. E pra quem gosta de buscar reversão. Ajuda bastante. Este tipo de leitura. Gostou dessa aula? Dá aquela curtida pro já. Estamos aqui no mini dólar dos cinco minutos. Olha que o dólar hoje amanheceu em gap de baixa. Deu um fechamento de gap. E ficou ziguezagueando lentamente. Olha aqui ó. Um canal preguiçoso do dólar aqui né. Subiu. Subiu só quarenta pontos hoje aqui ó. Da mínima pra máxima aqui ó. Subiu. Quarenta e três pontos. E agora o mercado super lateralizado. Um bubequezinho de cinco minutos. Pegou essas subidas. Beleza. Quem gosta de operar. Surfou nessa movimentação. Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento de médio. Se teve alguma coisa. Ele teve os scalpizinhos aqui. Não tão agradáveis pra pegar. Mas tem gente que gosta. Olha aqui ó. Esse primeiro cruzamento aqui. Às nove. Às dez da manhã. Comprou aqui. Chegou até próximo da banda. Pegou cento e quarenta e cinco reais. Depois cruzou de novo. Esperou esse candle. A vela vinte e seis. E pegou um movimento mais curto aqui. Até a VWAP. Quarenta e cinco reais. E a próxima aqui. Pegou cruzamento de novo. Esticou aqui até a banda de cima. Pegou mais cento e vinte e cinco reais. Olha uma assuda. Que baita operação que deu aqui. Mas é um movimento que eu não gosto de operar. Eu gosto de pegar movimentos longos. Mas assim ó. Pra quem gosta de operar dólar. Né. E o dólar tá parado. Não tem muito o que fazer. Tem que se arriscar. Depois o preço lateralizou. E morreu. Vamos dar uma olhada aqui no Renko 3R. Aqui agora. No Renko 3R. Setup ondas de choque. Deu algumas entradinhas também. Naquelas subidinhas que ele fez. Deu entradinhas aqui ó. Essa mais cedo. Não gosto de pegar. Mas essa aqui a partir das dez horas. Já é melhor. Né. Vamos pegar aqui ó. Pegou essa primeira entrada. Bonita. Segunda. Terceira. Quarta. E na quinta foi estopada. Depois. Depois. Às onze e cinquenta. Uma. Duas. Três. Quatro. E foi estopado. Mas depois já tava na banda. Daí não se opera mais. Próximo de banda. Para de operar. Ok? E pra fechar o lá de hoje. Reforçando o convite. Amanhã quinta-feira tem live com o Norte. Às dez e meia da manhã. E no dia vinte e dois. É vinte e cinco de outubro. Tem o meu curso day trade. Imersão day trade. Presencial aqui em Curitiba. Vinte e cinco horas comigo. Todas as informações sobre o curso. Aqui embaixo. Turma pequenininha. Para que eu possa dar atenção máxima para você. Tá? E assim ó. Curso avançado. Para quem já opera. Prática. 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 No pregão ao vivo. Você pediu. Esse formato. Eu montei. E graças a Deus. Tenho sete turmas já montadas aí. Tá? Então corre lá. Que a turma de outubro já tá quase cheia. Só tem mais quatro vagas. Mas novembro. Já tem data definida. E já tem até aluno matriculado. E se você é novo aqui. E ainda não me conhecia. Eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo. Dá aquele baita joia para ajudar o Japão. Quer ajudar ainda mais? Tem um botão aqui embaixo. Seja um membro. E a partir de 4,99. Você pode ser membro do canal. Vídeos exclusivos. E na live amanhã com o Norton. Tem sala VIP para você. Ligue sua câmera. E converse ao vivo com ele. Curte o vídeo. Compartilhe com seu amigo. Um grande abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.